Pessoal, as técnicas do UGRAFT, SPARTAN, X-Spine e SIME 3D, todas elas são realizadas com ultrassom. Olha a importância do ultrassom na nossa cirurgia. O que nós fazemos no UGRAFT, que é a sustentação do reto abdominal, para a gente conseguir mais definição, diminuir a flacidez. Nós conseguimos verificar onde está a musculatura e fazer a sustentação com enxerto de gordura no PEC específico. Então, se a gente quer fazer mais para medial, mais para lateral, distribuir de maneira uniforme dos dois lados. Às vezes o paciente tem uma musculatura diferente de um lado e do outro. Então, nós conseguimos com qualidade fazer isso aqui. O que é o SPARTAN? Nós pegamos essa região lateral, que é o oblíquo externo e oblíquo interno, dando essa sustentação, para fazer aquela curvinha da virilha que muitas pacientes gostam também. Então, nós guiamos para o ultrassom e fazemos em toda essa região lateral, melhorando essa definição. O que é o X-PINE? Aquela região logo acima do glúteo, onde nós conseguimos fazer uma marcação. A paciente está deitada, aquela curvatura fica mais natural e sustentada. E, por último, o SIM3D, que é o remodelamento glúteo. Então, nós fazemos um enxerto de gordura profundo, onde nós temos a certeza que não está dentro de um vaso sanguíneo, para não causar complicação, porque com o ultrassom a gente consegue identificar isso. E quanto mais profundo nós fazemos, mais projeção no glúteo nós conseguimos. E aí, nós iniciamos o remodelamento, para que em algumas regiões, principalmente na lateral, na fossa trocantérica, onde a paciente tem aquela depressão ali na lateral, nós conseguimos melhorar o contorno para deixar o glúteo mais redondinho. E os equipamentos de flacidez, porque eu tratando a flacidez, eu consigo melhorar o formato do glúteo, deixando ele mais redondo. Então, essa técnica permite maior projeção, tratamento de flacidez e tratamento do formato do glúteo. Tudo guiado pelo ultrassom. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixe seu comentário. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.